Vamos estudar agora Efésios 4. Efésios 4 vem mostrando ali a divisão na igreja mesmo, a divisão na igreja local ali de Éfeso, a igreja estava enfrentando alguns problemas quanto à união, nós vimos num contexto histórico que a cidade de Éfeso era uma cidade multicultural, uma cidade diversificada e isso refletiu também na igreja, havia judeus, havia gregos, haviam bárbaros, haviam pessoas livres, pessoas que eram servos, romanos, enfim, e aquilo causou certo desconforto, casta, castas, tradições e a igreja se dividiu, então Paulo escreve o quarto capítulo de Efésios para tentar sanar essa dificuldade que ocorreu em Éfeso, vamos abrir a Bíblia em Efésios, Paulo aqui é bem aberto no capítulo 4, é bem assim claro quais são os conceitos e qual o procedimento que o cristão tem que ter para evitar a divisão na igreja, e hoje esse é um tema atual, é muito atual, é muito atual, a igreja tem se dividido desde uma simples igreja local, associações, uniões, divisões, os nossos próprios teólogos ali, degladeando entre si, por conta de pontos diversos em teologia, e a igreja está um caos. Vamos lá em Efésios capítulo 4, versículo 1, aqui ele diz, rogo-vos, pois, o preso do Senhor, já vimos que Paulo escreveu essa carta em Roma, ele estava preso no ano 62, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, ele já começa assim forte, ele falou, nós temos que andar dignos ao nosso chamado, à nossa vocação, nós devemos fazer jus à vocação que Deus nos fez, que Deus nos chamou, e ele vem enfatizando isso diversas vezes na carta dele, nós vimos no capítulo 2, no capítulo 3, que ele vem dizendo quanto a nossa maneira de lidar, de viver a prática, ele vem enfatizando muitas vezes, ele vai enfatizar isso no capítulo 4, vai enfatizar isso de novo na primeira parte do capítulo 5, que devemos viver, exemplificar o Evangelho nas nossas vidas. Olha o que a irmã White diz em Para Conhecê-lo, Meditação Matinal, página 128. Deus requer que os que lhe usam o nome, o honrem no Espírito, assim como na palavra e no comportamento. Em pensamento, palavras e ações devem eles ser semelhantes a Cristo. Os que professam ser cristãos e todavia não revelam na vida as virtudes do caráter de Cristo, dão testemunho contra o Salvador, desonram-no, expondo a vergonha. Nós expomos Jesus a vergonha. Aquele que assume ser cristão, ele deve refletir a Cristo. Quando que os cristãos foram chamados a primeira vez de cristãos? Eles não tinham esse nome, cristãos. Ali no livro de Atos, em Antioquia, em Antioquia. E eles se autodenominaram cristãos? Não. O pessoal falava, olha, esse povo aí é cristão, é cristão. Mas por que é cristão? Porque eles parecem com aquele tal de Cristo. Então as pessoas viam, ouviam, presenciavam que eles realmente, eles tinham o poder do Evangelho vivo em suas vidas. E em 2 Coríntios 5, 20, De sorte que somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Então só um embaixador do Brasil vai nos Estados Unidos de bermuda, de chinelo no dedo, falando gírias. Que representação que os Estados Unidos vai ter do Brasil? Nossa, olha como o brasileiro é. E nós já não temos boa fama no exterior. Então, se fosse portar aqui na Terra, desse moro, imagine para com Deus. Eu já estive em audiências. E antes de entrar ali face a face com a promotora, tivemos uma aula. A pessoa lá, responsável, falou que vocês têm que se portar deste modo, vocês têm que falar assim, eu nem lembro as palavras, Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Tinha que usar uns termos ali bem requintados. Revitados, porque nós estávamos falando com uma autoridade. Com uma autoridade. Então imagina com o próprio Deus, em que anjos, serafins, seres santos, seres glorificados, estão diante de Deus com os seus rostos velados. E o que eles falam de dia e de noite? Santo, 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 santo ao nome do Senhor. E são seres glorificados. Imagina nós, como que nós, como igreja, temos representado a Cristo. Tem uma outra citação aqui, que diz, Este dia com Deus, também é uma meditação, página 354. Se os membros da igreja fossem participantes da palavra, ou praticantes da palavra, como solenemente se comprometeram ao ser batizados, eles amariam os irmãos e estariam constantemente procurando a unidade e a harmonia. Qual é o motivo aqui que essa citação diz? Que a igreja está desunida? Falta de prática na palavra de Deus. Falta de comprometimento com a verdade. Então, a igreja desune. Olha quantas denominações existem, até denominações adventistas. A igreja já se dividiu a tal ponto que tem os, desde 1914, tem os, ou 1918, acho que é 1914, tem os reformados, os reformistas, tem os adventistas bereanos, tem os adventistas históricas, tem os adventistas não sei o quê, não sei o quê, da promessa. São várias, e fora outros que não são instituições, mas eles se autodenominam adventistas de alguma coisa. Mas estão ali, se autodividindo ali. Isso é muito triste. Isso é muito, vamos seguir aqui a leitura. Ele está remetendo a quem aqui? Quem foi o manso e humilde? Jesus. Pois sou manso e humilde de coração. Quantos problemas acontecem na igreja por falta de insubmissão, ou de submissão, por falta de humildade, falta de mansidão, corações impetuosos, sede do poder. Hoje acontece muito isso, a sede do poder. Mas ele fala, olha, vocês têm que ser dignos da vocação que vocês foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa nimidade, suportando-vos uns aos outros, em quê? Em amor. Devemos suportar nossos irmãos. Devemos estar ali, unidos em oração, procurando. Eu sei que às vezes é difícil, sei que às vezes... O próprio casamento já é uma escola, a união de duas pessoas que foram criadas de modos diferentes, culturas diferentes, educações diferentes, pontos de vista diferentes, realidades diferentes, e se unem. Mas Deus, ele é diversificado. A igreja é diversificada. Deus não criou robôs. E no meio dessa diversidade, devemos também estar unidos, suportando uns aos outros, em amor. Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fossem chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, tudo um. Devemos manter a unidade. Um só Deus e Pai, o qual é... Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Então, por que devemos guardar a unidade na igreja? Porque Deus e Jesus é um. E vamos ali em João 17. A irmã White, ela comenta muito sobre essa oração de Jesus. Pagiu o versículo 20. E não rogo somente, isso aqui é Jesus orando, por estes, mas também por aqueles, que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, e eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes. Como é que o mundo vai conhecer que Deus atua na igreja? Como é que o mundo vai conhecer, segundo esse texto, como é que o mundo vai conhecer o poder de Deus na igreja? Através da unidade. Através da unidade. A pessoa de fora vem e fala, ó, nem os próprios adventistas se entram num acordo. Como é que eu vou entrar numa briga dessa? Então a igreja, ela tem que estar unida para levar avante essa mensagem. O próprio Jesus diz, uma casa dividida, ela não subsiste. Satanás não briga contra Satanás. Cristo não briga contra Cristo. Olha essa citação de Ellen White. está em Minha Consagração Hoje, outra meditação, página 276. Nada, nada, enfraquece tão evidentemente uma igreja como a desunião e a contenda. Nada enfraquece a igreja. Por que será que a igreja hoje está tão fraca, debilitada? Por conta da desunião. Isso não só a desunião local, tá? Mas a administrativa, a associação geral, as uniões, associações, divisões. Ela continua, coisa alguma combate mais contra Cristo e a verdade do que este Espírito, do que o Espírito de contenda. Testemunhos Seletos, volume 2, página 80. Paulo insta com os Efésios, para que perseverem na unidade e no amor. Divisões na igreja desonram a religião de Cristo ante o mundo e dão ocasião aos inimigos da verdade para justificar o seu procedimento. Isso é terrível. Desunião na igreja. Vamos continuar a leitura em Efésios 4. A igreja deve estar unida, versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Não devemos estar desunidos, devemos estar unidos, por quê? Porque a graça foi dada a cada um de nós. A graça também é um elemento que une. Nós vimos isso em Efésios. Só que é interessante uma palavra que Paulo usa aqui. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por que será que às vezes existem irmãos na igreja que são menos expressivos no trabalho evangelístico do que outros? Por que será que tem irmãos na igreja que tem mais dons do que outros ou tem pessoas que nem tem dom nenhum, não utiliza na causa de Deus? Ali diz que Cristo dá o dom segundo uma medida. E qual medida é essa? Vamos em Mateus 25. A partir do versículo 14, ali a parábola dos talentos, diz, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu quanto? Deu cinco talentos. E a outro deu dois. E a outro deu um. Deu por quê? Porque cada um segundo a sua capacidade. Então, Deus, aqui exemplificando essa parábola, Ele dá o dom segundo a capacidade do servo. Mas, ué, será que... Como é que a gente faz essa medição da capacidade? Será que Deus, Ele olha, não, esse aqui não consegue receber e tal. Será que é Deus que determina a capacidade de cada servo? Será? Não, irmãos. Não. Cada um deve buscar diligentemente servir a Deus. Expandir o nosso trabalho e serviço para com Deus. Olha essa citação de Helion White. Eu posso dizer enfaticamente, verdadeiramente, que todos nós temos a vida espiritual que merecemos. Todos nós. Se o irmãozinho tem uma vida débil, é porque ele merece. Se tem um irmão que tem uma vida que goza já de mais espiritualidade, ele merece aquilo. Ele merece aquilo. Olha o que essa citação diz. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade do nosso desejo, não só isso, e à fé exercida neste sentido, não só isso, e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos foram concedidos. então alguns recebem menos dom da graça porque são indolentes. A referência, eu não disse a referência, a referência está na review do dia 5 de maio de 1896. Meus irmãos, cada um vai receber a medida do Espírito Santo conforme buscar. Se eu buscar pouco, eu vou receber pouco? Se eu buscar muito, não tem aquele ditado? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. E Paulo diz em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com o quê? Procurai com zelo. Olha essa palavra. Com zelo. Que é uma pessoa zelosa, uma pessoa que é diligente, tem zelo. Usa o quê? Os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, meu irmão, isso depende de nós. Isso depende de nós. Deus não vai agraciar um a mais ou um a menos. Isaías diz que Deus está ali olhando para o seu povo esperando que eles peçam como sedentos no deserto, como famintos em busca de pão. E se a pessoa tem pouco poder, ah, eu não sei tocar, eu não sei pregar. Olha essa outra citação. contextualizando aqui, isso aqui, ela está comentando Alinhados Apóstolos, quando aconteceu o Pentecostes. Pedro, em uma pregação, ele converteu quantas pessoas? Num discurso. Foram milhares de pessoas. Três mil pessoas ali. E as coisas iam acontecendo, dom de línguas. a Elion White comentando sobre esse poder do Espírito Santo, que vai cair, novamente, com intensidade maior. Ao tempo decorrido, não operou nenhuma mudança na promessa dada por Cristo ao partir. Promessa essa de quê? De enviar o Espírito Santo como seu representante. não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não fluem para a terra em favor dos homens. A graça de Cristo ela não parou de fluir porque Deus está restringindo ou porque ocorreu alguma mudança conforme o tempo se passou. Não. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria ser. Se todos estivessem dispostos, se todos estivessem o quê? Dispostos. todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínios e morte. Quando quer que assuntos de menor importância ocupem a atenção, assuntos de pequena importância, irmãos, abriu o asa aqui. Ontem a gente comentou um pouco sobre isso. Existe cada assunto em que as pessoas estão brigando. Trindade, por exemplo. As pessoas estão ali degladiando aquilo ali e tanto trinitarianos e trinitarianos perdem a razão e começam a brigar, começam a demonstrar não o Espírito de Cristo, mas o Espírito do acusador. Aí outros, não, mas o 144 mil é literal, não é? E o 144 mil ninguém demonstra. não, a igreja é Babilônia, não é? Não, isso e aquilo. Meus irmãos, mas quantos assuntos que as pessoas têm dado muito mais importância. Ellen White diz que a igreja hoje não é reavivada porque o elemento que Deus usa para reavivar que é o Espírito Santo, a gente não pede. A gente não ora pelo Espírito Santo, a gente não pede o fervor dele. Ele quer nos convencer na justiça e no pecado do juízo e nós estamos pedindo qualquer outra coisa, brigando se a terra é plana ou redonda. Eu já vi umas discussões calorosas quanto a este assunto. Eu fiquei pensando, eu cruzei os braços e fiquei pensando ali. Para mim, uma discussão dessa é inteiramente científica e não teológica. Mas, enfim, eu estava observando as pessoas e há tempos atrás isso estava forte nas redes sociais, muitos adventistas comentando os terraplanistas e também os que creem no globo. Aí eu fiquei pensando, aí eu vi dois irmãos brigando ali, eu fiquei pensando, tá, mas se a terra é redonda, se a terra é plana, quadrada, retangular, se ela é um cubo, Jesus vem do mesmo jeito, exatamente. E o que isso vai fazer de diferença na minha vida como cristão? O formato geográfico da terra, o que isso vai ocasionar de mudança no meu caráter, sendo que a missão da igreja nós vimos ontem é demonstrar para todos os principados do universo que a lei de Deus é possível de ser vivida, é possível, mas eu estou ali brigando e mostrando para todo o universo, o universo já sabe qual é o... se a terra é redonda, quadrada, retangular, e eu estou lá degladiando se a terra é redonda. Se o irmão fala para mim que a terra é redonda, eu falo amém. Se ele fala que é quadrada, amém. Se ele fala que é retangular, amém. pode ser que Jesus volte e que a igreja cumpra a sua missão. A igreja cumpra a sua missão. Agora, que assunto, irmãos? E eu já vi irmãos ali quase saírem na briga mesmo física por conta de se a terra é plana, até engraçado falar, se a terra é plana ou redonda. Mas enfim, tais discussões, que fim que vai levar para a igreja? Não cresce. Eu estou ali cheio de defeitos de caráter. eu estou ali cheio de... O grupo que ontem eu mencionei que eu era totalmente problemático. Nós discutimos cada assunto esquisito, aí o líder do grupo era adúltero. Eu também era totalmente desequilibrado, eu era... Pensa num cara iracundo, eu sempre fui meio iracundo, meio sanguíneo, também não demonstrando nenhum atributo nenhum atributo de Cristo no meu caráter. E tinha outros lá mais, o meu irmão, o meu irmão, coitado. Foi até para outros, virou dissidente, enfim. Então o grupo se desfacelou e cada um foi para um caminho totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí tinha uns que iam, eu lembro que no Unaspe colocaram umas estátuas lá, aí um pessoal do grupo foi lá, sentou na estátua lá, paganismo e tal, na igreja. Irmãos, cada assunto, cada assunto. Vamos continuar a leitura então. Quando quer que assuntos de menor importância ocupem a atenção o divino poder preciso para o crescimento e prosperidade da igreja e que haveria de trazer a posse e todas as demais bênçãos está faltando, ainda que seja oferecido infinita plenitude. Deus pode oferecer esse poder infinita plenitude. se eu não estou disposto e a fim de receber, meu amigo, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Quantos já leram a citação de que Ellen White disse que teve uma visão que viu anjos com cestos de bênção querendo derrubar sobre a igreja, só que não encontrava gente. Ué, estou querendo dar. Jesus disse que Deus está ansioso para dar dádivas aos seus filhos como pais estão dispostos a dar o pão para o seu filho. presentes para o seu filho e nós estamos aqui vagueando pelo deserto não ligando para as coisas. É triste. Uma vez que este é o meio uma vez que qual é o meio o Espírito Santo pelo qual havemos de receber poder que é pedir o Espírito Santo porque não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito por quê? Temos que parar e perguntar por que eu não peço o Espírito Santo por que eu não clamo por ele? Por que não falamos sobre ele? Não oramos por ele e não pregamos ao seu respeito? O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boasdades aos seus filhos. Cada obreiro devia fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito Santo. É todos os dias. Todos os dias temos que pedir esse batismo porque a conversão ela é diária. A conversão ela é diária. A orão pode falar mas eu oro eu oro uma vez eu preguei numa igreja lá em Santa Catarina sobre reavivamento e reforma e mostrei ali na Bíblia no que está baseado o verdadeiro reavivamento e reforma na palavra de Deus na palavra de Deus. Eu conheci pessoas que eram pessoas de oração mas estudo era muito fraco. Olha o que Ellen White diz nessa citação aqui Eventos finais página 64 Aquele que nada faz além de orar em breve deixará de orar. Eventos finais página 64 Aquele que ah mas eu oro irmão mas não é só oração Aquele que nada faz além de orar logo vai deixar de orar. Logo vai deixar de orar. Eu falei para a igreja naquele dia igreja nós não temos lógico a oração é muito importante só que não é só oração é estudo é busca é comunhão muito se fala também do estudo e oração mas pouco ouço falar da comunhão se formos ler no Patriarcas e Profetas a história da redenção a vida de Enoque aquele homem ele andou com Deus literalmente aqui na terra não havia mais diferença para ele se ele vivia na terra ou se ele vivia no céu porque ele tornou a terra um céu e ele tinha retiros com Deus ficava nas montanhas nos vales em comunhão com Deus orando buscando a face do Senhor não apenas um estudo intelectual porque eu conheci muitas pessoas que tinham conhecimento intelectual e teológico muito apurado mas a vida não condizia com aquele conhecimento não condizia conhecimento não salva ninguém conhecimento não salva ninguém então quantas pessoas estão aí ah mas eu tenho um doutorado igual esse eu comentei com alguns aqui um personagem que ele é doutor em teologia tem o título de doutor formado na maior universidade adventista do mundo e e o personagem disse o seguinte que se pegar o espírito de profecia e passar pelo crivo do evangelho não sai nada do outro lado é um doutor tá no youtube o vídeo é um doutor então o conhecimento livrou ele pelo menos desse erro não não as pessoas ah mas eu mas eu não sei pregar como é que eu vou usar meu dom meu irmão busque o dom com zelo olha o irmão o irmão Otacílio por exemplo o irmão Otacílio você estudou música você estudou música quantos anos 16 anos foi? 4 faculdades o senhor fez foram muito isso de estudo acadêmico estudo acadêmico foram mais de 15 anos de 18 anos de estudo acadêmico na música hoje podemos ver que ele e ele está falando falta muito e ele e a gente vê que ele domina a música ele tem um dom de música mas ele nasceu com esse dom quer coçar o meu ouvido é dizer ah mas ele ele nasceu com uma facilidade para pregar ele nasceu com uma facilidade para eu estou dizendo que você tem que fazer 18 anos de estudo igual o irmão Otacílio fez o irmão Orlando nunca estudou música academicamente falando mas desde quantos anos o irmão mexe com música 6 7 anos e o irmão ele já tem uma idade bem avançada já e sabe de tudo de música é ralar exatamente é onde eu quero chegar é correr atrás é correr atrás o silverino quem acha que o silverino prega bem o Edmar conheceu as origens do silverino o silverino veio da roça o silverino era analfabeto o silverino mal sabia ler ele foi para uma escola missionária que foi a escola conhecida e o Ieste cogitou-se retirá-lo da escola porque ele não tinha ele não estava conseguindo acompanhar ele não tinha conhecimentos básicos de leitura gramática fizeram um ditado para ele eu falo o que ele permite que eu falo fizeram um ditado para ele não lembro se foram 30 palavras das quais ele errou 27 e hoje ele aqui é um servo de Deus aí o irmão vem me falar mas ele nasceu ele não nasceu com facilidade meu irmão às vezes ele vai dormir meia noite uma hora da manhã estudando a Bíblia e acorda às 5 4 horas da manhã estudando a Bíblia é buscar com zelo é buscar com zelo o irmão o irmão está se morlando eles dominam a música por quê? buscaram com zelo isso então não existe ninguém nasce com a cláusula de perfeitas condições para atuar para ter dons então tem um um palestrante que ele ele diz o seguinte que todo preguiçoso ele gosta da palavra ele tem um dom ele tem facilidade ele é um homem de sorte não ele não é um homem de sorte ele buscou com zelo os dons espirituais ele buscou com zelo a vida é um estudo e é tão verdade isso que quando os remidos chegarem ao céu o que eles vão estar fazendo lá? estudando eles vão estar estudando então mesmo na eternidade vai ser uma eterna eternidade de estudo então meus irmãos busquemos com fervor e com zelo os melhores dons porque não vai cair do céu quanto até o caráter perfeito a Elias tem uma sensação que ela diz ninguém nasce com o caráter perfeito ele é conseguido com o que? com muito esforço com muita luta com oração então às vezes as pessoas me falam ah vencer como Jesus venceu para vencer como Jesus venceu tem que ver como ele viveu João Batista sabe quando ele se preparou para um ministério que durou meses sei lá seis meses o ministério de João Batista sabe quanto tempo ele se preparou? uma vida inteira ele foi enviado para o deserto ele teve ali a mãe como mestre ele não foi para a escola dos rabinos porque ele não vai dizer que iria incapacitá-lo como também a Jesus e ele estudou uma vida inteira uma vida de oração ele não vai dizer que ele chegou numa comunhão tão grande com Deus que se o inimigo estivesse perto ele sentia a presença ele sentia a presença Elias a mesma coisa Elias passou a vida inteira nas montanhas de Leade para receber um chamado e foi também comparado com outros profetas um período curto de ministério Jesus trabalhou a vida inteira também para quê? para se preparar para um ministério curto e nós temos uma grande obra pela frente falar mas é porque eu não tenho dom é porque eu eu não levo jeito não leva jeito porque não busca por isso que não leva jeito eu estava comentando quanto a buscar usei o teu exemplo de que você teve uma origem humilde e que hoje prega o que prega porque buscou isso e Deus meus irmãos abençoa os esforços tenho certeza disso Deus abençoa os esforços Deus recompensa com os esforços amém? podemos avançar? vamos para o oito por isso diz subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens aqui quando ele menciona isso levou o cativo o cativeiro é quando Jesus subiu aos céus e levou aquela multidão que ele tinha ressuscitado quando ele morreu em primeiros escritos página 190 diz e ao subir a multidão de cativos que ressuscitara por ocasião da ressurreição eles seguiram aqueles mortos que não eram mais mortos ressuscitaram seguiram a Cristo vamos continuar a leitura ora isto ele subiu que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra Jesus morreu foi para o Hades para o Sheol para a sepultura 10 aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas 11 e ele mesmo deu uns para apóstolos e outro para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e para doutores eu queria fazer uma pausa aqui que está dizendo da graça dos dons espirituais que Deus repartiu esses dons cada um busca como nós vimos esse dom com zelo e exerce certas funções hoje encaixando na igreja são cargos podemos aplicar isso em cargos uns são anciãos outros pastores outros diáconos e cada um ali na sua esfera só que o mais interessante que eu vejo hoje como que é o sistema de governo da igreja de 27º dia ele é o único no mundo nós chamamos de sistema representativo governo representativo não é igual o sistema papal que vem de cima para baixo o papa manda uns cardeais os cardeais no bispo e assim por diante um dando ordem no outro agora na igreja de 27º como é que funciona é o contrário o governo vem de baixo para cima primeiro é membro igreja depois associação união divisão e assim vai então membros de igreja vão escolher delegados que os delegados vão escolher o presidente da associação o presidente da associação o presidente da união da união divisão e assim vai e assim vai então em outras palavras e poucos sabem também quem manda numa igreja é a comissão quem manda numa igreja é a comissão quem dá a carta final numa igreja na qual o pastor também faz parte então olhando por esse prisma um pastor um ancião um diácono o que que ele é hoje vemos não sei se é por conta da nossa cultura católica se exercer muita autoridade mas na realidade o ancião ele trabalha pra igreja ele é servo da igreja se o ancião não tiver cumprindo bem o seu papel o que que a igreja tem que fazer? providencial outro ancião se um pastor não tá supri nas necessidades da igreja a igreja em comissão tem poder ir na associação e remover aquele pastor e colocar outro pastor o pastor também ele é o que da igreja? ele é servo da igreja ele é servo e é assim que deve funcionar claro que por questões culturais e até de falta de informação acontece o contrário existem brigas eu já fui líder de igreja participava de comissões e eu já vi brigas por conta de cargos na igreja porque o cargo ele vai te dar certa autoridade só que a autoridade ela é igual no Efésios 5 marido e a mulher a mulher vai respeitar o marido porque o marido a ama porque o marido vai cumprir os papéis de marido então a igreja vai respeitar a autoridade de um pastor ou deveria ou de um ancião ou de um diácono se o mesmo concluísse as suas atividades se ele estivesse ali digno exercendo dignamente o seu papel não é apenas estar ali como um pastor um título mas é ele ser funcional esse título não é apenas um título esse título deve ser funcional porque senão a igreja ela tem o direito e o poder de se reunir em comissão e remover isso já aconteceu na minha igreja em São Paulo já 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 aconteceu na minha igreja em São Paulo chegou um pastor lá a igreja não se adaptou ao pastor e pediram para a associação trocar e no mesmo mês trocaram o pastor então a associação ela tem a associação não o membro ele tem poder então infelizmente hoje isso é isso não é cumprido isso não é visto as pessoas estão degladiando ali por conta de de cargos de autoridade mas trabalho que é bom não se vê muito infelizmente vamos continuar a leitura e olha para que que serve esses dons esses cargos querendo o que? querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para o que? para a edificação do corpo de Cristo para isso que serve eu participei uma vez de uma comissão a igreja que eu que eu congregava podia dividir ela em três podia dividir ela em três porque tinha uma panelinha aqui com alguns alguns interesses a outra ali e eu participando eu era eu era assim da classe mais pobre da igreja e tinha uma classe média e uma classe mais que possuía um poder aquisitivo melhor abastado e eu na hora de votar aí uma das uma das pessoas que era da nossa da nossa panela da nossa classe ali a classe mais simples chegou no ouvido de cada um no meio da comissão chegou no meu ouvido ó é para votar em fulano 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 e não no Beltrano porque senão a gente não vai conseguir atuar na igreja aí eu vi aquilo aí eu fiz assim aí na hora de votar eu votei em quem eu achei que deveria ter votado aí votei aí ela viu o meu voto aí ela no meio no meio da comissão ela chegou do meu lado não, mas não é possível você não quer que a gente atue na igreja você não quer que a classe mais simples domine você só quer que os os abastados dominem eu falei olha desculpa o voto é meu desculpa então olha a divisão de interesses de vez esses cargos fazer o que o versículo 12 diz que é edificar a igreja e unir os cargos estão dividindo a igreja estão ali em busca de poder e isso é muito triste e muito real hoje na igreja infelizmente versículo 13 até que o que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do filho de Deus e ao homem perfeito a medida da estatura completa de Cristo olha o que a unidade e os dons espirituais bem aplicados na igreja olha o que ela causa ela causa o homem perfeito maduro segundo a imagem semelhante de Jesus Cristo já enfatizamos muito bem isso ontem e antes de ontem vamos continuar lendo queria ler uma uma citação aqui mas eu queria eu queria fazer uma pergunta para a igreja quanto à união nós lemos algumas citações que nós devemos lutar pela união da igreja nós devemos sim orar por esta união que a divisão causa fraqueza e a vida na unidade mas quer dizer que a igreja unida isso está quer dizer que sempre vai estar bom quer dizer que se a igreja estiver unida nunca vai ocorrer nenhum erro não não só porque a igreja está unida também não quer dizer que tudo está perfeito tudo está perfeito Jesus ele diz o que que ele veio trazer a a espada a espada o que ela faz ela divide ela divide e divide também a igreja e divide também a igreja porque quem está na igreja também o joio o joio está na igreja também então vai ocorrer essa divisão em 1957 vocês já viram com o silverino surgiu o divisor de águas cadê ele que é o divisor de águas aqui questões sobre doutrina eles até eles são eles são sinceros diz aqui o clássico mais o que mais polêmico da história do adventismo é um produto de reuniões vocês já não sei se já viram tudo entre os protestantes evangélicos Walter Martin Donald Marhouse com eruditos da nossa igreja procurando o que? procurando chegar em uma unidade para deixar o nosso título de seita mas a que preço deixamos o título de seita oficialmente? a que preço? há um preço muito alto e isso aqui dividiu a igreja e é interessante que ele diz aqui ironicamente porém o livro que deveria aproximar a igreja adventista à comunidade evangélica acabou gerando muitos debates dentro da igreja ou seja de certa forma nos uniu com os evangélicos mas dividiu os adventistas é a mesma coisa é a mesma coisa de eu brigar com minha esposa para ficar com amizade com uma pessoa que ela não quer que ela vê que ela me aconselha que não é o certo é eu dividir a casa para unir a casa do vizinho é isso que aconteceu esse livro foi para nos aproximar do mundo evangélico mas acabou com o adventismo tem esse outro livro aqui o IAG tem ele disponível quantos conhecem esse livro? é um livro assim fantástico eu ainda não terminei a leitura dele é uma bifurcação na estrada questões sobre doutrinas a divisão histórica do adventismo de 1957 quem escreveu ele foi o pastor Herbert Douglas já falecido faleceu em 2014 ele foi contemporâneo juntamente com Colin outros o Emilio Andresen eles foram contemporâneos e eles viram eles conheceram o adventismo unânime numa doutrina e depois o adventismo separado a bifurcação na estrada e é fantástico assim os comentários que ele tem aqui quanto o que aconteceu nós não vamos ter uma compreensão tão profunda quanto a este assunto se a gente não buscar materiais de pessoas que viveram a época que foram contemporâneos dessa controvérsia e ele demonstra como era o adventismo antes o que se tornou o adventismo né depois do que são sobre doutrinas e as consequências Desmond Ford várias outras heresias isso é herético heresias que entraram na nossa igreja tem questões que não é nem tanto ponto de salvação mas as consequências que o questões sobre doutrina causou na igreja foram consequências até de salvação para os membros e aquele personagem ali o Andresen ele foi um guerreiro na igreja ele era na época o teólogo mais proeminente da igreja adventista principalmente quanto ao santuário ele que escreveu o ritual do santuário e ele foi drasticamente contra isso drasticamente contra e falar pra vocês tinha divisão na igreja? tinha mas por uma boa causa ou uma má causa? uma boa causa uma boa causa então às vezes a divisão é necessária às vezes Deus usa métodos doloridos para fazer com que a igreja caminhe porque senão nem tudo é paz nem tudo é paz vamos continuar a leitura e olha essa citação eventos finais página 156 temos muito mais a temer de dentro do que fora dentro da igreja está mencionando aqui do que fora os obstáculos a força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que da parte do mundo do que da parte do mundo ou seja existem muitos casos que vamos enfrentar mais dificuldade com nossos irmãos e a própria igreja do que lembra ontem a pesquisa entre os adventistas católicos mórmons judeus e ateus quem ficou na frente dos adventistas e muito à frente os ateus os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz é uma realidade triste mensagens escolhidas volume 1 122 nós não podemos tampar o sol com a peneira meus irmãos temos a esperança de ver toda a igreja reavivada tal tempo nunca virá se nós estamos esperando a igreja se reavivar espera irmão espera e espera e espera porque esse tempo esse tempo não vai chegar mas nós temos que seguir um princípio nós temos que seguir um princípio em Romanos 12 18 diz o seguinte que quando possível devemos o que? devemos ter paz com todos quando possível se não se trata de princípio se não se trata de assuntos calorosos quanto a salvação tenha paz com todos a segunda parte agora do capítulo de Efésios 4 vai trazer agora a realidade prática de novo para vocês verem como a praticidade é muito importante já enfatizamos isso algumas vezes nesse livro e ele vai enfatizar e digo isso e testifico para o Senhor que não andeis como andam também os outros ele vai começar a enfatizar olha vocês agora pertencem ao Evangelho vocês pertencem à igreja vocês precisam fazer jus ao chamado que Deus fez e vai enfatizar novamente isso aí ele fala aqui no versículo 22 que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente lembra que a gente viu que o Evangelho é renovação de vida isso é o que conta e vos revistais o novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade olha o versículo 26 queria comentar um pouco ele irai-vos e não pequeis não se ponha sobre vós a vossa ira pôr do sol sobre a vossa ira interessante como que eu posso me irar me irritar me indignar mas não pecar os sentimentos Deus também os fez apesar deles serem faculdades inferiores as faculdades superiores que é a razão o juízo eles estão acima das inferiores só que como é que eu posso irar e não pecar queria ler uma uma citação Moisés ele perdeu a oportunidade de entrar na terra santa por quê? por um momento de ira por um momento de ira ele se irritou ele se indignou a água jorrou em abundância satisfazendo as hostes mas a grande falta fora cometida Moisés falara com sentimento de quê? de irritação suas palavras eram o quê? uma expressão da paixão humana da paixão humana então um momento de irritação privou ele de uma grande bênção mas tem como nós nos irritarmos nos indignarmos e mesmo assim não pecar o próprio texto diz está melhor que eu falar alguma coisa? sim comparar isso aí com o que aconteceu quando Jesus devolvou lá os caminhos exatamente olha o que a sessão continua falando ele teve uma paixão humana uma uma irritação humana em vez do quê? em vez de santa indignação porque Deus houvesse sido desonrado então o que vai mudar é a nossa motivação para consentimento isso que vai contar porque a irmã comentou e comentou muito bem contra Jesus Jesus também se irritou agora olha outro momento em que Moisés também se irritou se indignou mas mesmo assim foi justificado perante Deus e não irritou a Deus não tornou Deus assim chateado para com essa atitude quando Moisés desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão ouviu a gritaria do povo e ao se aproximar avistou o ídolo e as danças da multidão tomado de horror e indignação por haverem desonrado a Deus olha a motivação aí ele se irritou por quê? por conta do nome de Deus por ter o povo quebrantado solene conserto com ele e que ele fez atirou as tábuas de pedra no chão e quebrou-as ao pé do monte embora seu amor para com Israel fosse tão grande que ele estivesse a ponto de dar a sua vida pelo povo todavia seu zelo pela glória de Deus despertou-lhe indignação expressada por este ato de tão terrível significação Deus não repreendeu a Moisés por isto o quebrar as tábuas de pedra foi apenas uma representação do fato de que Israel quebraram o conserto que fazia tão pouco tempo com Deus é uma justa indignação contra o pecado existe justa indignação uma ira santa oriunda do zelo pela glória de Deus e não a ira que provém do amor próprio e da ambição ferida e que se refere à escritura irai-vos e não pequeis foi esta indignação de Moisés às vezes nós nos indignamos eu às vezes me indigno com algumas coisas que eu vejo na igreja e como eu falei que eu era bem problemático eu era assim eu vivia indignado eu era indignação em pessoa só que não tinha certa indignação pelo nome de Cristo era apenas por minhas tradições os meus escrúpulos eu não repreendia com amor eu guerreava eu direto olá o pastor olá o irmão olá a irmã e criticava 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 então às vezes nós temos que ter calma temos que ver quanto a honra de Cristo se Cristo vai ser honrado será que com essa atitude eu repreendendo dessa forma será que Cristo está sendo honrado ou não olha essa citação que diz aqui os cristãos podem e devem sentir santa indignação podem e devem exaltai o exaltai o dia 12 do 5 não coloquei a parte coloquei o dia da meditação dia 12 do 5 desejado de todas as nações página 436 diz a indignação de Cristo era contra a hipocresia os crassos pecados pelos quais os homens estavam destruindo a própria alma enganando o povo e desonrando a Deus no enganador raciocínio dos sacerdotes e principais distinguia ele a operação das forças satânicas vivia viva e penetrante fora a sua acusação do pecado mas não proferiu palavras de vingança tinha uma santa indignação contra o pecado contra os príncipes das trevas mas não manifestava nenhuma irritação assim o cristão eu e você que vivem em harmonia com Deus possuindo os suaves atributos do amor e da misericórdia experimentará uma justa indignação contra o pecado contra o pecado então é isso meu irmão quer se indignar quer ficar bravo não ficar bravo com pessoas não ficar bravo com os irmãos tente reconciliar tente aconselhar mas com amor porque a nossa luta não é contra o sangue contra a carne é contra os principais e potestades não é contra o irmão físico tem alguém maior por trás dele tem alguém maior por trás dele e quantas vezes eu me indignei principalmente quando eu estudava no Ieste eu ficava assim eu ficava indignado porque era acusado de 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 dissidente de separatista e como eu mencionei ontem foi a instituição que me harmonizou com a igreja mas a igreja oficialmente não tinha o Ieste harmonizado separado era olha não chega perto e calúnia irmão quantas calúnias desde que guardávamos festas desde que não tomávamos banhos no sábado enfim eu já ouvi tanta você é do Ieste você até abri o olho desse tamanho como se fosse uma lepra como se fosse uma lepra olha a divisão mas ministério de sustento próprio graças a questões sobre doutrinas intensificou mais ainda o livro aqui do Herbert Douglas vem enfatizando isso que após questões sobre doutrina surgiram vários e vários e vários ministérios independentes igual o IAG igual o Ieste para tentar corrigir o que aconteceu em 1957 alertar o povo quanto a a essa heresia que teve lugar na igreja e graças a isso o IES surgiu outras escolas de sustento próprio surgiram mas irmãos entendam entendam o ministério de sustento próprio uma das características dele não é guerrear contra a igreja não é guerrear nós não estamos guerreando contra a igreja o ministério de sustento próprio ele também é chamado de ministério de apoio ele apoia a igreja mesmo que a igreja não queira o apoio ou diga que ele não está apoiando um personagem bíblico Isaías Isaías apoiou o antigo Israel quem era o oficial ali era o plano A era o sistema levítico o sistema independente de sustento próprio eram os profetas também as escolas dos profetas e Isaías ali advertia o povo advertia o povo advertia o rei advertia a igreja e o que a igreja fazia com ele? perseguia aliás como é que como é que Moisés morreu? Moisés morreu cerrado ao meio Moisés não desculpa Isaías Isaías morreu cerrado ao meio por quê? porque trabalhava em favor nós resistimos para apoiar mesmo que ela não queira o nosso apoio e temos que ter a maturidade e temos que ter a maturidade que irmãos é desconfortável ser chamado a atenção quem que gosta de que alguém o irmão está assim vem aqui me dar uma bronca é desconfortável é desconfortável então é natural que os membros e a organização não goste é natural aliás somos laodiceias somos moros não precisamos de nada estou abastado tenho ouro tenho prata tenho bons olhos somos laodiceias então meus irmãos nós temos que ter essa aí eu ficava muito indignado com isso mas graças a Deus o Ieste fez um bom trabalho somos frutos também do Ieste glória a Jesus irmão da Averson o Ieste fez um bom trabalho e me harmonizou com o Adventismo de novo pude entender que vai ser assim até o fim até o fim não tem jeito não tem jeito vai ser assim até o fim eu queria terminar com o último versículo aqui no capítulo 4 seguindo aqui Efésios eu já vou terminar porque a hora avançou ele vai falar da praticidade do Evangelho na vida também vai pegar um pouco das primeiras partes do capítulo 5 mas eu queria ler com os irmãos Lamentações Lamentações capítulo 3 e 39 irmãos quer se indignar quer se irar quer ter uma santa indignação tenha com isso aqui olha o versículo 39 diz de que se queixa pois o homem vivente queixe-se cada um de seus pecados queixe-se cada um de seus pecados existe muita coisa ainda no eu para melhorar existe muita coisa em mim para reformar quer se queixar meu irmão antes de antes de apontar o dedo na cara de pastor antes de apontar o dedo na organização antes de apontar o dedo seja lá para qualquer irmão as pessoas têm uns escrúpulos queixe-se cada um de seus pecados ele continua dizendo esquadrinhemos os nossos caminhos examine o coração examine provemo-nos e o que? e voltemos para o Senhor então que Deus possa ter misericórdia de nós porque a luta é árdua que Deus possa nos dar a sua graça de termos este equilíbrio de tentarmos a unidade mas não baixarmos as normas o Ieste eu não sei quantos sabem do final do Ieste o Ieste oficialmente conseguiu harmonização com a igreja eu vivi aquele momento eu fui a última turma do Ieste na minha formatura foi a oficialização da harmonização e harmonizou meus irmãos o Ieste se uniu com a igreja e conseguiu uma uma união mas a um alto preço a um alto preço verdades essenciais como o santuário humanidade de Cristo o contexto histórico de questões sobre doutrina tudo isso foi deixado de lado em troca de uma harmonização e em seis meses a instituição fechou e surgiu uma instituição no local que já não tem mais nada a ver com o Ieste então que venhamos sim ter o espírito de união mas que não baixemos as normas amém 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 Legenda Adriana Zanotto